Corrente tá cara e isso dá pra ver Minha alma é de ouro, mas não vou vender Banei na minha frente e não dá pra te ver Eu só não consigo sentir dó de você Porque na sua bolsa ela fica tonta Sabe que é um demônio, na minha mente ela ronda Enquanto eu tô na sombra, morrendo aqui por dentro Abusando droga, colando lá no centro Até quanto mais eu vou sofrer? Quanto vou fazer acontecer? Quanto que o tiozinho vai sair daqui? Pra um lugar melhor pra ele crescer, vencer Acho que não dá pra resolver, vou ver Consegui ser melhor que você, você Beat tá preocupada demais, mas, mas, mas Mineiro com talento, eu não sou Chico Bento Recebo esse skunk e logo após eu preenso Eles falam da minha vida, mas eu não compreendo Dei um livro de ficar rico, eles não leram Enquanto eles falam demais Acendo esse gás, ou não? Não ligo pra eles Com um skunk até minha morte Corrente tá cara e isso dá pra ver Minha alma é de ouro, mas não vou vender Manei na minha frente, não dá pra te ver Eu só não consigo sentir dor do céu Porque na sua bolsa, ela fica tonta Sabe que é um demônio, na minha mente ela ronda Enquanto eu tô na sombra, morrendo aqui por dentro Abusando droga, colando lá no centro Manei na minha frente É um demônio, na minha frente, a minhainally situação Contribuii os nombra, morrendo aqui por dentro Acorda aqui pela minha frente.